Sistema de Agrofloresta em Moderna, variedade de plantas bem arretada aqui. Olha que beleza, sombra boa. Tem imã, laranja, goiaba, caju, moni, coqueiros. Manga. Eu estou construindo lá no meu. Estou construindo lá no meu. Estou querendo fazer um negócio assim. Sistema de Agrofloresta, desse jeito. Moro em Sertânia. Estou construindo assim. Tem um menino que trabalha com o roteiro. Toda vez eu esqueço o nome dele. Eu não sei se ele veio para você. Ele levou e abaixou a outra. Ah, é Marcos, né? Você conhece o Araticum? Conheço não, Araticum. Ele é da família da Finha, né? Ah. Da Finha da Graviola, mas tem bastante pés, né? Ih, é. Não conheço não. Ele dá um futebol. 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 Ele dá um futebol.